Olá, eu sou a Daiane Alves, chefe de cozinha. Vou ensinar para vocês hoje uma receita russa muito fácil. É um frango a Kiev. Para essa receita nós vamos precisar de um peito de frango inteiro, sem osso, cortado ao meio, temperado com sal, pimenta, alho, ovos, farinha de trigo, farinha de rosca e um recheio a gosto. Hoje a gente vai usar aqui parmesão e alho para rechear o interior do frango. É bem simples, já podemos começar. Nós vamos cortar aqui na extremidade do frango, sem perfurar para o outro lado e vamos para o recheio, é bem simples. Temos aqui parmesão ralado, mas você pode usar presunto, queijo, manteiga com ervas, fica uma delícia também. Nós vamos colocar aqui o parmesão e alho em fatias. Alho picadinho, tá? Agora vamos fechar com palitinho de dente para o nosso recheio não sair quando fritar. tá? Dois palitinhos é o suficiente, tá? Prontinho, o franguinho já estava temperado. Agora nós vamos para a farinha de trigo primeiro. Ele vai ajudar a impermeabilizar aqui para ficar uma casquinha bem crocante, tá? no ovo batido. Esse ovo aqui eu temperei com sal e pimenta, tá? Tudo eu temperei com sal e pimenta, a farinha de trigo, a farinha de rosca também, para dar mais sabor. Agora nós vamos passar aqui na farinha de rosca. Vocês viram que é bem simples, né? Rapidinho vocês conseguem fazer aí para o almoço e já fica um prato diferente. Todo mundo vai gostar. Dá para variar o recheio, dá para rechear com brócolis, com cogumelo fatiado, fica uma delícia. Pessoal, agora já empanamos aqui nosso frango, vamos fritar. Já aqueci o óleo. Logo depois que a gente fritar, ele vai para o forno um pouquinho, porque vocês viram que ele é meio grossinho, né? Só para finalizar para o interior dele e ficar assado. Agora vamos levar ao forno, ele já está frito. Vamos levar ao forno 10 minutinhos só para finalizar o interior e o interior ficar cozido, assadinho, da mesma forma que as extremidades. Vamos lá. Tira bem a gordura, tá gente? Antes de colocar para assar. Pessoal, estamos aqui com o nosso frango. Ele já ficou aproximadamente 10 minutinhos no forno a 180 graus, só para o interior ficar assadinho também, não ficar cru, tá? Então vamos cortar aqui e ver como ficou. Olha só, vocês podem ver que ele está assado e suculento por conta do queijo e do alho. Pessoal, maravilhoso esse frango. Vamos provar. Uma delícia. Façam em casa e comenta para a gente como que foi. Obrigada, gente. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.